colocadas no altar lateral da igreja de Nossa Senhora da Graça em Munhano, onde se encontra até hoje. Muitos milagres estrondosos começaram a acontecer diariamente neste altar de Santa Filomena, sobretudo através do óleo da lâmpada que arde dia e noite continuamente há séculos diante deste altar e da imagem milagrosa de Santa Filomena. Todos os anos o óleo é trocado solenemente no dia do nascimento de Santa Filomena, 10 de janeiro, e este óleo é enviado para muitas pessoas escolhidas pelo Santuário de Munhano. Ao longo de todo o mundo e muitas graças acontecem com o uso deste óleo, sobretudo conversões e curas de doentes. Santa Filomena estava definitivamente em Munhano, mas até então ninguém sabia nada de sua vida. Ela mesma resolveu este problema revelando toda a sua vida, aparecendo a várias pessoas que não se conheciam, que moravam em países e épocas diferentes e contando a elas como tinha sido martirizada e como se tornou uma das maiores santas do paraíso. As revelações que Santa Filomena fez a essas pessoas coincidiram e surpreendentemente eram as mesmas. Uma dessas pessoas era o grande santo de ar, São João Maria Vianney, cujo corpo está milagrosamente incorrupto em Ar, França. Outra pessoa a quem Santa Filomena revelou a sua vida foi Madre Maria Luisa, superiora da Congregação das Dores de Maria, que morreu em odor de santidade no ano de 1875 em Nápoles, Itália. Eis a revelação que Santa Filomena deu a ela de sua vida. Minha querida irmã, eu era filha do rei de um pequeno estado grego. Minha mãe também era de sangue real. Como não tinham descendência, meus pais ofereciam constantemente sacrifícios e preces aos seus falsos deuses para alcançarem a graça de um filho. Estava nesse tempo com a nossa família um doutor romano chamado Públio, agora santo da corte celeste, apesar de não ter sido mártir. Impressionado com a cegueira espiritual dos seus soberanos e como ouvido com a mágoa que eles manifestavam, foi inspirado pelo Espírito Santo a falar-lhes da nossa fé e afirmar-lhes que as suas orações seriam ouvidas se eles abraçassem a religião cristã. O seu eloquente fervor penetrou o coração de meus pais e ao mesmo tempo o Espírito de ambos foi iluminado pela graça divina. Depois de madura deliberação, receberam finalmente o Santo Sacramento do Batismo. Nasci no princípio do ano seguinte, a 10 de janeiro, e chamaram-me Lumena ou Luz, porque nascera sob a luz da fé a que meus pais votavam agora ardente devoção. Deram-me no batismo o nome de Filomena, isto é, Amiga da Luz, que me iluminou a alma pela graça desse sacramento. Meus pais dedicavam-me a maior afeição possível e meu pai não podia conformar-se com a ideia de me ter fora das suas vistas. Por este motivo, quando eu contava 13 anos, acompanhei-os a Roma. Esta viagem foi efetuada em consequência da declaração de guerra que injustamente nos foi feita pelo soberbo e poderoso Imperador Romano. Reconhecendo a sua fraqueza, meu pobre pai partiu para Roma na esperança de obter a paz com o Imperador. Minha mãe e eu o acompanhamos e estivemos presentes na audiência que o tirano lhe concedeu. Que extraordinário destino que me esperava! Enquanto meu pai calorosamente advogava a sua causa, tentando defender-se, o Imperador, lançando-me furtivos olhares cintilantes, respondeu. Não te assustes mais! Podes estar absolutamente descansado, que não há motivo para ansiedade. Em vez de te atacar, porei as forças do império ao teu dispor, com a condição de que me darás em casamento a mão da tua encantadora filha Filomena. Meus pais concordaram plenamente com a proposta, e ao regressarmos à nossa pousada, tentaram convencer-me de que eu, na verdade, me deveria considerar felicíssima como Imperatriz de Roma. Recusei a proposta, sem um momento de hesitação, e declarei-lhes que já me havia tornado esposa de Jesus Cristo, por um voto de castidade, quando tinha onze anos. Meu pai, então, por todos os meios, diligenciou provar-me que uma criança da minha idade não podia dispor de si própria como lhe aprovesse, e invocou toda a sua autoridade para me obrigar a obedecer. Mas o meu divino esposo deu-me a necessária coragem para permanecer firme na minha resolução, e disse então a meu pai, Não obedecerei. Meu coração é apenas de Jesus Cristo. Quando o imperador foi informado da minha resposta, considerou-a mero pretexto para lhe sermos desleais, e disse a meu pai, Tragam-me aqui a princesa Filomena, e eu verei se posso convencê-la ou não. Meu pai foi me buscar, mas vendo que a minha resolução era inabalável, ele e minha mãe se lançaram aos meus pés, suplicando-me que mudasse de propósito. Filha, tem dó de teus pais, tem piedade do nosso reino. Eu respondi, que os meus pais e o meu reino eram o céu. Deus e a minha virgindade estavam para mim acima de tudo o mais. Obrigada. Obrigada. Eu linda de Deus. É. Isso foi. Eu linda de Deus. Eu então. No...